Tô de banho tomado, finalmente depois desse dia de trabalho. Agora tudo que eu quero é assistir a minha TV pra ver o que que tá passando. Deixa eu ligar aqui. Nossa, essas meninas são muito bonitas. Elas são bailarinas. Ai, quem dera um dia eu poder ser uma bailarina também. Seria muito legal ficar dando pirueta, pirueta, pirueta e pular, e pular daquele jeito. Mas eu não tenho dinheiro pra poder ser uma bailarina. E eu também não poderia ser porque eu não tenho nenhuma roupa e o meu cabelo é super feio. É, então eu acho que é melhor eu dormir porque amanhã eu tenho que acordar super cedinho porque eu vou trabalhar limpando as ruas pra eu ter o dinheiro pra eu comprar a minha comidinha. Porque senão eu vou passar fome e eu não quero passar fome. Então eu vou deitar aqui na minha cama. Ah, essa cama cada dia mais parece que tá mais dura. Mas pelo menos eu tenho uma cama. Ai, eu vou dormir. Aê, o dia amanheceu, finalmente. Pera, o que que tá passando na TV? Eu esqueci a TV ligada. Ah não, mas pera aí, o que que tá passando? Eu não acredito. Eles estão com vagas abertas lá na academia de bailarinas pra novas bailarinas. Eu quero muito poder ser uma bailarina. Será que eu vou lá? Será que eles vão me aceitar? Eu acho que eu vou treinar. E quem sabe se eu conseguir fazer alguma pirueta, talvez elas me aceitem. É, eu vou lá, eu vou lá. Mas agora eu tenho que ir trabalhar. Porque eu preciso de um dinheirinho pra mim poder comer. Ainda nem amanheceu totalmente. Mas eu já vou indo pro meu trabalho. Pronto, terminei o trabalho por hoje. E agora eu quero ir lá na academia de bailarinas pra eu ver se eu consigo ser uma bailarina. Eu tô muito ansiosa. Eu quero muito, muito virar uma bailarina. Olha, eu acho que eu tô chegando. É aqui. É aqui mesmo. Olha ali, tem uma bailarina ali. Olha que linda que ela é. Nossa, nossa, nossa. Ela é muito linda. Ai, eu vou entrar aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olha que legal. Nossa, olha essas roupas. Olha pra essas bailarinas. Eu vou falar com essa moça aqui, que provavelmente é ela que escolhe quem que vai virar uma bailarina. Oi, moça. Eu queria virar uma bailarina. Como é que eu posso virar uma bailarina? Bom, primeiro você precisa me mostrar algum passo de dança que você saiba fazer para eu ver se você tem o potencial para ser uma bailarina. Então, você pode me mostrar aí agora. Olha, pra falar a verdade, eu não sei muito. Mas eu sei um que é assim, ó. Iupi. Iupi. É, esse equivale, você pode ver o meu potencial com esse passo que eu fiz? Hum, vamos ver se você está no potencial. Hum, eu acho que sim. E você está no potencial para ser uma bailarina. Mas não é só isso não, minha queridinha. Você precisa comprar um vestido pra você e uma maquiagem. E ainda mudar o seu cabelo. Porque ele está muito feio. Então, quando você estiver conseguindo tudo isso, você volta pra falar comigo. Tá bom, queridinha? Tá bom, então. Tá, peraí aqui. Acho que deve ser aqui no shopping que a gente compra as roupas. Nossa, que tem cada um mais lindo que outro. Eu quero esse aqui. Eu amo rosa. Eu quero esse. Mas, peraí, tá muito caro. Eu não tenho todo esse dinheiro. O máximo de dinheiro que eu tenho é 60. Mas é pra eu comprar minha comidinha e pagar a luz lá de casa. E agora, como é que eu vou fazer? Será que eu nunca vou poder realizar meu sonho de ser uma bailarina? E ela falou que o meu cabelo é muito feio. Eu acho que eu não tenho jeito pra ser bailarina. Mas, será que ela me deixa eu ir lá em cima pra ver como é que é as bailarinas? É o meu sonho. Eu vou falar com ela. Moça, moça. Desculpa te atrapalhar. Mas eu posso ir lá só ver como são as bailarinas? É que é o meu sonho ser uma bailarina. Tá bom, queridinha. Eu vou abrir uma extração para você. Então pode subir ali pelo elevador. Mas sem encostar em nada. E sem roubar, tá bom? Eu estou de olho em você. Tá bom. Nossa, por que ela achou que eu ia roubar? Só por causa das minhas roupas? Eu não tenho cara de ladrona. Bom, eu vou subir aqui. Será que é aqui? Ai, que legal aqui. Nossa, tem várias coisas. Deixa eu subir aqui. Será que eu posso vir? Ai, eu não sei. Que lindo. Olha essas bailarinas. Olha, olha que linda ela. Acho que elas são do programa que eu vi lá em casa. Nossa, olha. Olha o vestido dessa daqui. Ela é muito linda. Nossa, olha essa outra ali. Ai, que sonho se eu pudesse poder dançar aqui nesse lugar. Ser uma bailarina. Olha essa daqui. Ai, ela é muito bonita. Mas pena que eu não tenho dinheiro para comprar essas roupas. Eu queria muito ser uma bailarina. Mas eu acho que eu tenho que desistir desse sonho. Porque esse sonho não é para mim. Olha aqui as sapatilhas. Ai, meu Deus. Luluzinha, não fica olhando. Porque senão você só vai passar a vontade. Eu acho que eu vou para minha casa. Porque aqui já me trataram super mal. Eu acho que eu vou desistir desse sonho mesmo. Eu vou embora para casa. Eu não vou nem falar com ela. Porque eu acho que ela é capaz de me expulsar daqui. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Depois desse dia triste. Ai, que pena que eu não pude virar uma bailarina. Seria tão legal. Imagina eu poder pular. Mas espera. Eu tive uma ideia. E se eu ficar treinando muito. Muito aqui em casa. Vendo um programa de TV. Será que eu consigo virar uma bailarina? Ah, mas e as roupas? Não é só esse o problema. Eu preciso de dinheiro para comprar as roupas. Eu acho que eu vou ter que trabalhar muito. Mas muito para conseguir comprar aquela roupa. E eu vou ter que mudar o meu cabelo também. Ai, meu Deus. Mas o salão hoje em dia está caro para fazer um corte. Mas eu não vou desistir desse sonho. Eu vou fazer tudo isso ainda amanhã. E na verdade eu vou fazer isso hoje. Porque já que está amanhecendo. Eu vou lá fora. Eu vou ir trabalhar. E eu vou conseguir esse dinheiro. Para eu comprar a roupa de bailarina. E elas vão me aceitar lá. Eu tenho certeza. Aê, eu acho que eu já consegui juntar todo o dinheiro. Para eu poder comprar a roupa de bailarina. Deixa eu ver aqui. Será que esse aqui já vai ser o suficiente? 178. Eu vou poder virar bailarina. Eu vou poder virar bailarina. Mas tem o meu cabelo. Ai, será que vai ser muito caro? Deixa eu ver. Eu acho que vai dar de fazer uns dois. Ai, eu estou muito ansiosa. Eu vou passar no salão. E depois eu vou para casa. E depois eu vou lá voltar para a academia de bailarinas. Para eu comprar a roupa. E ver se vão me aceitar. Com certeza sim. Então eu estou muito ansiosa. Cheguei aqui em casa. E hoje eu estou com o meu penteado novo. E agora eu vou só tomar um banho. E eu vou correndo lá para a academia. Eu estou muito ansiosa. Será que eles vão me aceitar? Será que eles não vão? Mas só de ter aquela roupa linda de bailarina. Eu já vou ficar muito feliz. Ai, meu Deus. Eu vou tomar banho rápido. E eu vou virar bailarina. Cheguei aqui no balé. Finalmente. E agora eu vou comprar aqui. Esse lindo vestido de bailarina. Eu estou linda demais. Espera. Agora eu vou correndo lhe falar. Eu vou lhe falar com a moça. Oi, moça. Sou eu. Você lembra de mim? Ah, não estou lembrada não. Quem é você, menina bonita? Eu sou a Luluzinha. Eu estava aqui ontem. Só que eu estava com uma roupa muito feia. Mas é a única que eu tinha. E ainda... Ah, não. Agora eu tenho duas. Mas, enfim. Você disse que para eu ser uma bailarina, eu tinha que arrumar o meu cabelo e comprar uma roupa de bailarina. Então eu comprei. E agora eu posso ser uma bailarina? Ah, vamos ver aqui. O seu cabelo está lindo de arrasos. Ah, a sua roupa está maravilhosa. Então, você pode sim ser uma bailarina. Você pode subir lá em cima para treinar. Mas não vai achando que é assim não. Você ainda tem que passar pela sua instrutora para ver se você vai ser uma bailarina profissional. Bom, tá bom, eu vou lá. Ai, meu Deus. Eu nem acredito agora. Eu sou uma bailarina. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero muito ser uma bailarina profissional também. Imagina eu poder aparecer na TV dançando e fazendo shows. Bom, eu vou me arrumar aqui. Porque eu tenho que ir bem bonita para a minha professora. Para ela ver que eu quero ser uma bailarina mesmo. Então, primeiro eu vou passar aqui uma maquiagem. Eu quero uma maquiagem super bonita. Deixa eu ver. Essa aqui, será que é legal? Deixa eu ver aqui. Pronto, fiz minha maquiagem. Agora eu quero ver um laço para eu colocar no meu cabelo. Ai, meu Deus, eu estou muito linda. Eu estou virando uma bailarina de verdade. Eu nem acredito. Agora eu tenho que colocar uma sapatilha. Como eu amo rosa, eu vou escolher essa daqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ai, que linda. Eu amei. Mas onde é? Ai, acho que é aqui que a gente coloca o vestido. Ai, eu sempre quis usar um vestido desses. Que lindo. Eu quero rosa. Adorei, adorei, adorei. Eu sou uma bailarina. Eu nem acredito, eu nem acredito. Ai, meu Deus. E agora? Será que a gente tem que ir lá para aquele lugar que é lá em cima? Vamos ver. Ai, aqui tem até um cafezinho para a gente tomar. Nossa, 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 nossa. Eu nem acredito. Vamos lá. Não tem ninguém. Cadê a professora? Será que é aquela moça ali? Vou falar com ela. Eu sou sua professora. Então, para você se tornar uma bailarina profissional, você deve participar do concurso de danças. A melhor apresentação vai aparecer na TV e se transformar em uma bailarina profissional. Tá bom, professora. Então, eu vou ensaiar muito para criar a melhor coreografia desse mundo. Vou treinar aqui. E mão para lá. E... Ai, ela pisou em mim. E mão para lá. Ai, eu caí. Eu caí, eu caí. Não. Ai, eu caí. Eu não podia ter caído. Mas tá, eu vou subir aqui de volta. Olha só, novata. Tentando participar do concurso? Meu Deus, desiste, garota. Você não vai ganhar. Ai, ela disse que eu não sei dançar. Ah, mas eu não vou desistir. Eu vou tentar esse aqui. E agora... E agora... Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E agora esse. Ai, eu tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Split. Split. E agora esse. E agora esse. E agora esse. Eu sei dançar. Eu sei dançar. Eu sou uma bailarina. E agora eu vou ficar treinando aqui. O dia inteiro. Pra apresentação. Eu espero que eu consiga ganhar nessa apresentação. Eu quero muito poder ganhar. É hoje o dia da apresentação. Ai, meu Deus. É. Eu acho que é ali naquele palco. Eu não acredito que eu tô realizando esse sonho. De menina pobre pra bailarina. Ai, meu Deus. Isso aqui. Eu sou por... Eu devo tá sonhando. Isso aqui não pode ser real. Ai, meu Deus. A menininha acabou de dançar. Eu acho que agora é minha vez. Será que já sou eu? Agora com você, Luluzinha. Ai, meu Deus. Sou eu. Ai, deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Será que... Ai, tá todo mundo me olhando. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, Luluzinha. Como você ensaiou. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu apresentei. Eu nem acredito. Tá todo mundo aplaudindo pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Que sonho. Eu nem acredito. Ai, meu Deus do céu. Ai, será que eu fui bem? Será que eu fui bem? Ai, eu vou esperar um pouco pra ver. Eu acho que eu vou lá falar com a professora mais tarde pra ver. Quem que ganhou? Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Será que eu ganhei ou não? Ai, meu Deus. Eu acho que eu já vou lá falar com ela agora. Pra ver se eu ganhei ou não. Porque, afinal, eu fui a última. Quem sabe ela já recebeu os resultados lá pelo celular dela. Ai, meu Deus. Eu vou lá falar com ela. Professora. Você já sabe quem ganhou a competição de dança? Parabéns. Você ganhou o concurso em primeiro lugar. Agora você é uma bailarina. E vai poder fazer várias apresentações pelo mundo. Meu Deus do céu. Eu ganhei o concurso. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora eu sou uma bailarina. Meu Deus. Eu sou uma bailarina. Ai, que sonho. Que sonho. Que sonho. E agora parece que eu vou poder sair por aí. Fazer várias viagens. E eu vou aparecer na televisão. Eu nem acredito. Eu vou poder ir pra casa. E com o dinheiro que eu ganhar. Eu vou poder reformar minha casa. Eu vou poder comprar roupa. Ai, meu Deus. Eu nem acredito. Depois desse dia, eu vou ir pra minha casa. Eu reformei minha casa. E agora eu tenho roupas novas. E minha casa tá super linda. Tudo porque eu consegui ser uma bailarina. Mas tudo isso foi graças ao meu esforço e a minha força de vontade. Porque eu não desisti dos meus sonhos. E eu consegui me transformar em uma bailarina. E você que gostou desse vídeo e tem um sonho também. Que nem eu, a Luluzinha Bailarina. Vocês tem que acreditar e não pode desistir. Vocês tem que batalhar por esse sonho até o final. E dependente do que disserem. Muita gente vai vir tentar derrubar vocês. Mas vocês não podem continuar. Vocês tem que ser que nem eu. Porque no final, tudo vai dar certo. Então, eu quero ver o like de vocês aqui no vídeo. Da Natasha Panda. Porque quem der like. Vai me ajudar ainda mais. O meu sonho. A se tornar realidade. Então, eu quero todo mundo deixando o like. E se inscrevendo aqui no canal da Natasha Panda. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.